Olá amigos do Toque de Vida! Nessa semana, mais exatamente na quinta-feira, dia 31 de outubro, se comemora a Reforma Luterana. Vamos nesses dias conversar um pouco sobre isto. A Reforma Luterana surge por um questionamento de Martim Lutero sobre questões da época. Esses questionamentos dele são postos em 95 itens, chamados 95 teses, mostrando coisas com as quais Lutero discorda. Lutero baseia suas 95 teses na Bíblia. Com este questionamento, Lutero diz que precisamos mudar, precisamos ter um outro jeito de funcionar, precisamos ter um outro jeito de encarar, no caso, a fé cristã. Sendo essa semana de comemoração da Reforma, eu fico pensando se nós fôssemos fazer as nossas 95 teses. Que teses seriam as nossas? O que nós questionaríamos hoje? Poderíamos questionar as igrejas, as muitas denominações, os radicalismos, as coisas que por vezes são absurdas, que vão totalmente contra a Bíblia. Poderíamos fazer as nossas 95, ou talvez mais, teses. Por onde começar? Pois hoje eu quero te convidar a que escrevamos as nossas 95 teses, mas as 95 teses pessoais. O que deveria ser mudado? O que tem fugido dos princípios bíblicos? O que tem fugido dos nossos princípios morais? O que tem fugido dos nossos princípios éticos? Sim, antes de fazermos teses e críticas aos outros, quais seriam as nossas? Muito provavelmente nós temos comportamentos com os quais nós mesmos discordamos. É muito provável que nós tenhamos atitudes, reações, palavras, sentimentos absurdos. Minha sugestão, vamos aproveitar a semana da reforma para escrever as nossas teses. Lutero pegou as 95 teses e postou, publicou, pregou na porta da igreja. Nós não deveríamos fazer isto, deveríamos postar, pregar na nossa mente. Lutero fez isto para começar um novo tempo. Que tal fazermos as nossas teses para começar um novo tempo na nossa vida? Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.